Com esse que eu vou, sem parar até cair no chão Com esse que eu vou, desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar teu dor Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou, sem parar até cair no chão É com esse que eu vou, desabafar na multidão Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu dor Mas se a turma gostar, vai ser pra mim Quero ver se eu vou, desabafar na multidão 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 Eu vou, desabafar na multidão Quero ver se 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 eu vou, desabafar na multidão Caí no chão, com esse eu vou, desabafante eu vou, desabafante eu vou, meu coração, com esse eu vou, com esse eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se fosse que ele possa.